O acidente aconteceu por volta das seis horas da manhã de domingo. Segundo testemunhas, um rapaz de 18 anos seguia pela avenida Ceará, sentido centro-bairro, quando, na curva do cruzamento com a rua Amazonas, perdeu o controle e não conseguiu parar. O carro subiu na calçada de uma farmácia que fica na esquina, bateu em uns tocos de madeira, derrubou uma mureta onde ficava o padrão de energia, arrancou um dos equipamentos de uma academia ao ar livre que fica no local, entornou a sustentação de um outdoor, capotou e somente parou após bater um imóvel que fica na outra esquina. Diversas partes do veículo ficaram espalhadas pelo chão. Ainda de acordo com testemunhas, o motorista estava sem o cinto de segurança. Moradores acionaram o SAMU e o rapaz foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa antes que a polícia de trânsito chegasse para o teste do bafômetro. O carro ficou totalmente destruído.